Música Estamos de volta com o Brasil Cristão especial do dia da independência Estamos falando do nosso país, da nossa história, né? Por que nós precisamos amar o Brasil, afinal de contas? Porque a identidade do Brasil é a nossa identidade, nós fazemos parte dessa identidade Estamos hoje recebendo o Rafael Tonon e o Rafael Nogueira, que está através do Skype Com muito carinho, né? Os dois são historiadores, trabalham nessa área Trabalhar no feriado de dia da independência é gostoso, né? Para vocês, não tem? Não é um incômodo, não Pela pátria Pela pátria O Rafael Nogueira O que se ouve na nossa história e o que se lê e o que os jovens e o que nós conhecemos É que o Brasil recebeu lá no seu fundamento só a escória, né? Os presidiários, os bandidos, pessoas que não prestavam Mandaram todo mundo para cá e para poder explorar, fazer todo mundo trabalhar Isso ficou na mentalidade do povo, no coração do povo e na memória do povo Como uma verdade, como se nós fôssemos descendentes dessa escória, desse povo que veio para cá Mas isso não é verdade O Brasil, ele teve grandes figuras que sustentaram o nosso país e nós temos que nos orgulhar Conhecer esse lado dessas pessoas também nos faz amar melhor e sermos mais patriotas, não é verdade? Sim, claro, essa história de que o Brasil é só caracterizado por, sei lá, degredados ou presos ou qualquer coisa assim Ela não procede Claro que alguns degredados vieram, isso desde a primeira expedição Mas isso não caracterizou a fase de colonização Mesmo porque nós tivemos aqui a abertura de vilas E, de fato, aquilo que eu já falei, a entronização de um sistema português de controle É como se, de fato, aqui fossem criadas vilas portuguesas E aí uma vida lusocristã apareceu aqui Não era, digamos assim, uma prisão na selva Isso é muito falso E, naturalmente, o que apareceram? A gente vai ver desde Santos, no caso principalmente de São José de Anchieta Até grandes heróis e pessoas muitíssimo cultas Quando você vai ver no contexto ali de Minas Gerais Quando no ciclo do ouro aparecem pessoas muito estudadas Poetas, pessoas fazendo... Os inconfidentes mesmo foram pessoas muito ilustradas Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, quando chegamos perto da Independência Alguns dos homens mais cultos do mundo Estavam no mundo luso-brasileiro Então, assim, eu acho que essa visão muito unívoca De pensar que aqui no Brasil só tinha degredado Era só uma prisão Ela está errada, não é correto dizer isso E, ao mesmo tempo, nós não somos ingênuos também De pensar que só tinha gente boa Tinham pessoas naturalmente complicadas Temos até hoje Acho que hoje está pior até E nos faltam, de repente, as referências dos grandes daquela época E eu me refiro justamente a esse período do final da época colonial Que tinham líderes extraordinários aqui Notadamente, aqui para fazer a Independência Nós tivemos líderes fantásticos, raros, no contexto mundial E, posteriormente, no Segundo Reinado Como já disse o Tonon aí Nós tivemos verdadeiros estadistas discutindo aí No Parlamento, no Senado Além da Câmara, nós tínhamos um Senado vitalício No Conselho de Estado E o próprio Dom Pedro II Que é uma figura que, até hoje, deveria ser um parâmetro Para os brasileiros se inspirarem também Então, nós temos tudo isso daí para recordar E é uma pena que a modo como a história é ensinada nas escolas Pareça não trazer muito entusiasmo com esses períodos Eles fazem questão de sempre identificar com o pior, sabe? É verdade É como se o período colonial fosse, como você disse bem Um período só de pessoas que, digamos assim Eram só dignas de prisão e foram jogadas para cá E, por outro lado, quando chegamos na Independência Só se fala em escravidão São duas perspectivas extremamente falsas e injustas Porque se o Brasil tivesse sido república Se tivesse tido uma série de diferenças Análogas à dos Estados Unidos Ou à dos outros povos da América Espanhola Teria tido escravidão do mesmo jeito Não importa qual religião na época tivesse Teria tido escravidão do mesmo jeito Era uma questão muito particular da época Só que há méritos que transcendem a época E que nós precisamos, então, aprender com a experiência Tanto daquilo que é ruim e que não deve ser repetido Que acho que a escravidão é o nosso maior erro Quanto daquilo que é bom E esses exemplos de cultura e heroísmo e santidade Precisamos resgatar Eu queria que você falasse um pouquinho Só mais essa pergunta O Rafael tem compromisso, gente? Mas essa pessoa em especial que marcou muita história E foi muito importante para a nossa história Que é o nosso querido Bonifácio Foi um homem que nós também brasileiros Precisamos olhar para ele E nos espelharmos nele Fala um pouquinho dele para nós Eu gosto muito da figura do Bonifácio Primeiro que é da minha terra natal É de Santos também E ele estudou na Colônia E mesmo assim se destacou Ele vai para Coimbra fazer o curso superior E já era poeta Já escrevia vários sonetos Ao mesmo tempo em que já sabia francês e latim Quando chega lá ele se destaca extraordinariamente Ganha uma bolsa de estudos Viaja pela Europa inteira E se transforma em um dos cientistas mais famosos do mundo Porque ele publica artigos Na época eram memórias Os papers da época se chamavam memórias Publica artigos sobre tudo que é coisa Principalmente aqueles referentes à mineralogia E se transforma e descobre minérios Entre outros um dentro do qual estava o elemento do lítio Que só foi descoberto por causa dele Ou seja, o lítio serve hoje para baterias Para televisões Para combater a depressão Então isso vem de um minério descoberto pelo José Bonifácio E ao mesmo tempo ele tinha uma visão de estadista Quando ele chega ao Brasil Ele percebe que a retirada daqui Do príncipe regente E a tentativa dos povos brasileiros De se libertarem de Portugal De uma forma pouco entrosada Precisava de um centro de união Isso daria problema Faria com que nós repetíssemos o sistema da América Espanhola Criando caudilhos Líderes locais muitíssimo violentos Republiquinhas pequenas E sem força E graças a ele A ideia dele A visão de estadista dele Ele consegue Com persuadir o Dom Pedro De ficar Se transforma no seu ministro E junto com Leopoldina Faz aí esforços Para manter todo o território coeso Junto com Dom Pedro e Leopoldina Então eu acho que o José Bonifácio Tem todas essas facetas Inclusive uma faceta de ecologista E não nesse sentido de hoje Que fica alarmando todo mundo Só para melhor controlar as pessoas Mas no sentido normal De proteger florestas Ambientes Parece que a floresta da Tijuca Que foi reflorestada Pelo Dom Pedro II Era a ideia de José Bonifácio Tem vários bosques em Portugal Que foram plantados por ele Para vocês terem noção Então assim Era um homem extraordinário E eu acho que esse exemplo aí De confiança De transcendência até Ele pediu que na lápide dele Fosse colocada só uma pedra tosca Com uns versos dizendo Eu de uma coisa só fico contente Que a minha terra amei E a minha gente Então de transcendência Amar o povo Então essas questões Precisam ser lembradas e imitadas Eu acho que para as nossas juventudes É uma coisa linda Vocês estão percebendo Como que é bom a gente conhecer A nossa história E as pessoas que fizeram A nossa história acontecer Nós queremos agradecer A Rafael Nogueira Muito obrigada Pela sua presença Aqui no feriado Por amor à Pátria Obrigado A gente se sente muito É um prazer A gente se sente muito honrado Muito honrado Pela tua participação no programa E de fato Gostaríamos que seja a primeira De muitas outras Verdade Com toda certeza Uma alegria para mim Voltarei com certeza Só convidar Abraços Abraços Tchau Que maravilha É uma grande maravilha Nós escutarmos O ponto de vista Dos fatos reais Tal quais eles aconteceram Na história do Brasil Não é mesmo? Nós falamos De Bonifácio E ele falou Da nossa história Pessoas que nós temos Que nos orgulhar Que foi o que provocou Essa independência ali Então acho que a gente Podia falar um pouco Do que nós estamos Celebrando, né, Fernando? Afinal, Rafael Hoje, nesta data Eu queria, Rafael Que a gente Perguntar E aí nós vamos Conversando juntos Aqui sobre isso Lá no dia 7 de setembro De 1822 Quando se faz A proclamação da república Ou seja, diz Agora somos independentes E dali em diante Eles tem que começar A construir uma nação Ou 7 de setembro Já era algo Que já vinha eclodindo Ou seja, já havia Um crescimento no país Já havia uma série De outras coisas E nós temos maturidade Para começar a caminhar Na verdade Foi um processo Bastante longo Quando a gente fala Da independência do Brasil Parece que Da noite para o dia Dia 7 de setembro Dom Pedro Desembanhou a espada Gritou O independência ou morte Dia 8 de setembro Nós já tínhamos Uma nação Pronta, acabada E na verdade A coisa não foi bem assim O Brasil Ele começa A ser ocupado Colonizado por Portugal Em 1500 Exato E em 1500 Algo que Pouca gente Se atenta a isso Essa colonização Ela não começa De fato Do jeito que Às vezes A escola até Dá essa impressão Para as crianças Então eu tenho lá Alunos que acham Que os portugueses Já desceram aqui Buscando ouro Já no mesmo dia No mesmo momento Portugal demorou 30 anos Para começar A colonização De fato Por que? O objetivo Do Pedro Álvares Cabral Quando sai de Portugal Era tentar fazer A circunnavegação Eles já sabiam Que tinha um território Aqui embaixo Não era desconhecido O fato de ter um território Tanto é que O Cristóvão Colombo Chega na América Dia 12 de outubro De 1492 Que é muito interessante Justamente A nação Que patrocina O Colombo O Colombo Ele já Buscava Patrocinadores Para essa expedição Navegando em linha reta Fazia muito tempo E aí o Colombo É até curioso Esse fato Que aí traz um pouco A visão da religião Que também é muito Negligenciada Quando se fala Da história O Colombo Ele estudou Ele tinha um filho Que era franciscano Depois acabou saindo Do convento Não seguiu na vida religiosa Mas o filho dele Era franciscano Ele fez amizade Com o superior E começou a ter acesso Aos mapas Ao material Dentro Do convento E através disso Isso possibilitou Que ele fizesse um cálculo E pensasse assim É viável Navegar em linha reta Se eu sair da Europa Navegar em linha reta Eu vou chegar Até o Oriente Por quê? Porque o único caminho Da Europa para o Oriente Que era a passagem Por Constantinopla Os muçulmanos Tinham invadido Derrubaram o Império De Constantinopla E nenhum cristão Podia passar Então era necessário Ter uma nova rota Portugal já tinha Começado a buscar Essa rota Tentando contornar A África Para chegar na Índia Mas a Espanha Não tinha essa alternativa Colombo A essa altura Estava morando na Espanha Procurou o rei de Portugal Procurou o rei da França Colombo Mandou cartas Não conseguiu ninguém E aí um dia ele entra Na Catedral de Sevilha Na entrada da Catedral de Sevilha Do lado esquerdo Tinha uma imagem De Nossa Senhora Essa imagem está lá Não no mesmo lugar Que ela ficava Mas ela está lá ainda Ainda existe A mesma imagem E o Colombo notou Que aquela imagem De Nossa Senhora Não tinha coroa na cabeça E ele disse A Nossa Senhora Eu já cansei De pedir aos reis E rainhas da terra Que me atendessem Então agora eu vim Pedir para a Senhora Que a Senhora Me dê a graça De conseguir alguém Que patrocine a minha viagem E eu prometo Para a Senhora Que se eu chegar A outra terra Seja onde for O primeiro quinhão De ouro Eu vou derreter E fazer uma coroa Para colocar na cabeça Dessa imagem Nossa Senhora Não ia perder uma dessa Nossa Senhora Ajudou ali o Colombo Certamente E é curioso Que quem resolve patrocinar São os reis católicos Da Espanha Rainha Isabel E o rei Fernando A rainha Isabel Ela foi educada Como não era costume Dos reis e rainhas Criarem os filhos O pessoal pensa Que na monarquia Os reis cuidavam Geralmente eles ficavam Uma, duas horas No dia Com os filhos Só isso E quem cuidava Eram as aias E a aia Da rainha Isabel De Castela Na Espanha Foi Santa Beatriz Da Silva A fundadora Da Ordem Das Concepcionistas Então ela foi muito A rainha Isabel Da Espanha Nasceu em Ávila Foi educada Na mesma escola Onde Santa Tereza Seria educada Depois Então é uma rainha Catolicíssima Mesmo Na sua formação E ela É quem vai patrocinar O Colombo E aí ela resolve Patrocinar Colombo Já homenageia Na sua vinda Ele nomeia Uma das caravelas Com o nome de Santa Maria Santa Maria Pinta em linha Então Nossa Senhora Já vem como A estrela da manhã Que orientou O próprio processo Do descobrimento Da América Em geral A América Nasce católica E mariana Isso é importante dizer E que dia Que o Colombo Chega dia 12 de outubro A festa de Nossa Senhora Do Pilar Que é a padroeira Da Espanha E é Nossa Senhora Aparecida A padroeira do Brasil Depois vai estornar A nossa festa Então é curioso Exato Virgem do Pilar Exatamente Exatamente A Virgem do Pilar É dia 12 de outubro É o dia do descobrimento Da América Então Colombo Chega ali Ele veio com um navegador Que também era cartógrafo O Vicente Pinson Que fez um mapa Que pelo conhecimento Que eles tinham na época Já é um mapa Bastante exato Se a gente comparar Com os mapas atuais Que a gente tem Que são feitos Através de satélite E o Brasil já está lá E aí foi feito um acordo Portugal Então quando Portugal Soube do descobrimento Desse território O que Portugal fez? Portugal reclamou Seus direitos O que Portugal disse E tinha razão de dizer Olha A Espanha conseguiu chegar Mas a Espanha Só chegou graças A tecnologia naval Que desde a Idade Média Vinha sendo desenvolvida Por Portugal Portugal foi a nação Pioneira Que começou a investir Em navegação Muito cedo Já lá na Idade Média E por que isso? Por uma questão histórica Portugal É um território pequeno O país todo É menor Que o estado de São Paulo Então não é Um território grande E Portugal nasceu De um dote de casamento Dom Henrique de Borgonha Que era filho Era o décimo filho Do rei da França Veio ajudar o rei De Castela A expulsar os muçulmanos Do seu território E aí o rei de Castela Falou Eu não posso perder Esse rapaz Eu tenho que dar um jeito De fazer com que esse rapaz Fique aqui E ofereceu a mão Da sua filha Dona Leonor Para que se casasse Com o Henrique de Borgonha E mantivesse O Henrique de Borgonha ali Inclusive como Um organizador do exército E tudo mais E deu a ele Um dote de casamento Que era o condado portugalense Desse casamento Nasceu Dom Alfonso Henrique Dom Alfonso Henrique Já adulto Por uma série De divergências políticas E até religiosas Com os tios O avô Que era o rei De Castela Já havia morrido Ele então empenha Ele se empenha Numa guerra Pela independência De Portugal Que é a batalha De Ourique E aí eu costumo dizer Que a história Do Brasil Ela começa Na verdade Na batalha De Ourique Que é uma batalha Medieval Nós estamos falando De uma batalha Lá no nascimento De Portugal Século XII Porque o Dom Henrique Antes de ir para a batalha Eles marcavam Dia, hora e local Para se enfrentar E o que que o Dom Henrique fez Ele chamou Todo o exército português E disse Nós vamos permanecer Em vigília Quem quiser ir comigo Nós vamos Permanecer em vigília E entraram numa igreja E foram fazer vigília A noite toda rezando A tropa toda se confessou E Dom Henrique Dom Afonso Henrique Foi para a frente Do altar Para a frente Do presbitério Depois a sua espada E ficou ali Ajoelhado rezando E durante a noite Ele foi visto Estático Conversando com alguém Durante Durante um longo tempo Na manhã seguinte Quando ele foi perguntado Do que que tinha acontecido Ele disse Ele conta Ele narra Ele falou Eu vi nosso senhor Crucificado Que me apareceu E me disse o seguinte Eu estarei com você E eu te darei a vitória Se você levar a minha cruz A esta nação Que agora nasce E as outras nações As quais eu confiarei A mão de vocês Nossa Então o Brasil já estava ali O Brasil já estava ali Então quer dizer Na Idade Média Na Batalha de Ourique Dom Afonso Henrique Já recebe a promessa De que Portugal Deveria levar o Evangelho A outros povos Então é por isso Que eu disse Essa coisa Os portugueses vieram Para tirar o ouro O Brasil Ele era uma extensão De Portugal Não há nada De ilegal nisso Uma comparação Que eu faço Às vezes Com os meus aluninhos De sexto ano Dez, onze anos Que não entendem Mas eles não podiam Fazer isso Eu falo para as crianças Eu falo Se você tiver uma casa Na praia A sua casa lá na praia Ela não está grudada Aqui com o terreno Da sua casa aqui Mas a casa não é sua Ah, ela é sua Você pode chegar lá E fazer o que você quiser Se tiver uma planta No quintal Você pode cortar Pode derrubar uma parede Posso É meu Então a mesma lógica Funciona com o Brasil O Brasil era de Portugal Uma extensão De Portugal Na verdade O Brasil enquanto nação Ele passa a existir Em 1822 Até 1822 O que nós temos? Um território português Na América É isso A ideia de nação Ela vem em 1822 Mas essa ideia Do dever de evangelizar De Portugal Vem lá Da Batalha de Ourique Isso vai se desenvolvendo Na história De Portugal Durante toda a Idade Média Depois em 1415 Portugal conquista A cidade de Ceuta No norte da África A primeira colônia portuguesa Na África Criarão uma série De outras colônias E onde Portugal ia? A Cruz de Cristo Era plantada E a fé católica Ela também chegava É assim que os jesuítas Portugueses vão chegar Ao Japão Vão chegar até na China Em Macau Que é a grande colônia Portuguesa dentro da China O próprio São Francisco Xavier Viajou com a coroa portuguesa Sim, sim São Francisco Xavier Ele viaja junto com a coroa portuguesa Que inclusive Ela protegeu E patrocinou Muito Dos trabalhos apostólicos Dos jesuítas Inclusive Não só por uma questão De evangelização Mas por ver o valor técnico O valor de conhecimento O nível cultural Que era cultivado Entre os membros Da Companhia de Jesus Então eles viam também Uma potência De cultura De criar cultura De levar essas pessoas A civilização Ao conhecimento Hoje em dia O politicamente correto Diz Não, você não pode dizer Que tem alguém Mais civilizado do que outro Mas se alguém já desenvolveu A cura para alguma coisa Uma técnica Que o outro não desenvolveu É sim mais civilizado Hoje em dia As pessoas tem um problema Com a realidade Com a realidade O grande problema Hoje em dia Não é um problema Político A gente vê essas discussões No campo político O problema não é político O problema não é O partido XYZ Não O problema das pessoas hoje É a desconexão Com a realidade As pessoas não conseguem Olhar para a realidade Por isso Ideologia É o contrário de realidade Exatamente A ideologia Você Por definição O que é ideologia? Você fazer com que as pessoas Tomem o falso por verdadeiro O verdadeiro por falso É isso Exatamente A ideologia faz isso E na história Tem muito disso Então você vê Um povo que já tinha desenvolvido Um monte de coisas Tinha desenvolvido A caravela Por exemplo A caravela É uma criação portuguesa Uma caravela Ela comportava Até 15 toneladas de carga E não afundava Um navio medieval Convencional Ele carregava 4 toneladas de carga Fora a tripulação As outras coisas E olha lá Então quer dizer É um avanço Da engenharia Do conhecimento Aí você vai dizer Não, eles não são Mais civilizados Mais evoluídos Lógico que são É uma questão Quantitativa e qualitativa Exato Aí muita gente vai dizer Não, mas sem os índios Eles não sobreviveriam Ah, isso é verdade também Então, o que que acontece As pessoas têm hoje em dia Uma mente binária Parece que Ou você tem que defender Portugal Ou você tem que defender o índio Porque é minoria É oprimido Na verdade não Você pode defender os dois Portugal tinha muito de positivo Os índios também E os dois se fundiram Informou a nossa cultura Que a nossa cultura Ela é grande O nosso povo é bom A nossa cultura Ela é muito mais do que aquilo Que às vezes a gente consegue ver E a gente não valoriza devidamente Por quê? Por conta dessa visão binária Ah, eu portuguesa Não Tanto que é verdade Que nós estamos aqui hoje Não é, você está aí na sua casa Você usufrui de tudo que o Brasil é hoje Graças a isso, a essa união E celebrando o dia da independência Eu queria falar um pouquinho de fato Lá daquele 7 de setembro de 1822 Quando nós nos tornamos uma nação Uma nação Porque muita gente celebra Quando eu era repórter de rua Eu me lembro que nessas datas A gente ia para a rua Aí você perguntava O que a gente está celebrando hoje? Ou muitos não sabiam Ou não sabia Por que que estava se celebrando aquilo? Ou contava uma história Ah, o dia da independência Então, a única coisa que sabe É a imagem que tem De Dom Pedro com a espada na mão Então, o que que os brasileiros Estão celebrando hoje? Por que que é importante Essa data para nós? A independência, né? Ela foi um processo longo, né? Então, aqui no Brasil Se a gente pegar de 1500 a 1600, por exemplo É uma outra coisa assim Que formou a nossa identidade A gente não tem muito essa ideia Não se falava português O português, ele era usado Para os documentos oficiais E às vezes portugueses entre si Até se conversavam em português Mas a língua falada Que inclusive era chamada De a língua geral Era o tupi-guarani O guarani era a língua mais falada Em 1600, Portugal A própria monarquia portuguesa Já pensando em uma possibilidade De independência Porque a monarquia já começou A falar disso em 1600 Dizendo, olha, se a gente der autonomia demais Pode ser que eles comecem Então é melhor a gente imprimir Um rosto mais português E aí por um decreto real Não se podia mais ensinar o guarani Ou seja, o José de Anchieta Fez isso anterior José de Anchieta, ele fez A gramática tupi antes disso O padre Anchieta, ele morreu no fim Do século XVI, bem no finzinho Ele não pegou ainda esse decreto régio Eles ficaram 100 anos falando tupi 100 anos no tupi E os jesuítas foram responsáveis por isso Porque eles valorizaram a língua Valorizaram e ajudaram a dar Essa coesão nacional Porque 100 anos depois Já tinha brasileiro, brasileiro mesmo A gente costuma dizer na história do Brasil Que os primeiros brasileiros São os filhos do Diogo Álvares Com a Paraguaçu Que é uma índia Ele era um náufrago português Que acabou sendo recolhido nessa tribo aí E se casou com uma das filhas do chefe da tribo Que depois ela foi batizada E recebeu o nome cristão de Catarina E era chamada de Catarina do Brasil Inclusive esta índia, esposa do Diogo Álvares Ela é, por assim dizer, a mãe dos brasileiros Porque ali começa aquilo que nós somos hoje Que é um povo misturado A miscigenação racial, ela começa ali Os filhos da Catarina Paraguaçu São brasileiros Porque já tem o sangue português e o sangue indígena Então essa miscigenação, ela começa muito cedo Já na história do Brasil Então até 1600 já Portugal anteviu essa possibilidade De independência e tudo mais Na verdade não foi nem Portugal Esse decreto foi na época Em que o Brasil estava unido à coroa espanhola O Brasil, ele esteve um tempo unido à coroa espanhola Porque em 1580 O rei de Portugal, Dom Sebastião Que não tinha filhos Ele vai para a batalha de Alcácer e Quibir E desaparece, nunca mais voltou Criou-se até um mito do sebastianismo Dom Sebastião, ele era visto até como um santo pelos portugueses E os portugueses imaginavam que em momentos de grande crise em Portugal Dom Sebastião voltaria gloriosamente para retomar o trono de Portugal Esse mito é uma coisa tão forte em Portugal Que até 1910, quando acabou a monarquia em Portugal Os reis de Portugal, por respeito a Dom Sebastião Eles eram coroados No dia da coroação, usavam a coroa apenas naquele dia E depois não punham a coroa mais sobre a cabeça A coroa ficava numa almofada de veludo Ao lado do trono, junto com o cetro Aguardando que Dom Sebastião pudesse usar Então, essa ideia do sebastianismo É algo muito forte no imaginário português O Camões, na época do Renascimento Ele vai até retomar essa visão Inclusive o fato é contemporâneo até do Camões Esse desaparecimento de Dom Sebastião E depois na literatura portuguesa inteira vai se falar muito disso Então, quer dizer Então, teve esse domínio espanhol Houve esse medo da Espanha Implantou-se o português como língua oficial Depois chegou-se a falar Na restauração do trono de Portugal Em 1640 Dom João IV Que era parente de Dom Sebastião Ele empreendeu uma guerra Pela independência de Portugal Para que Portugal voltasse para a mão dos portugueses E fez um voto à Nossa Senhora de novo Desta vez a Nossa Senhora da Conceição O Dom João IV Ele vai até Vila Viçosa em Portugal E faz uma promessa à Nossa Senhora Que se ele conseguisse operar essa independência E restaurar o trono de Portugal Ele proclamaria a Nossa Senhora como padroeira de Portugal E ele ganha a guerra E proclama a Nossa Senhora da Conceição Como padroeira de Portugal e seus domínios Então, Nossa Senhora da Conceição Ela já era padroeira do Brasil desde 1640 Então, Nossa Senhora Aparecida só confirmou Aquilo que já era proclamado por carta régia Nossa Senhora era a padroeira de Portugal e seus domínios Isso em 1640 Então, em 1640 Dom João IV até pensou Em instalar a sede da coroa aqui Então, houve um projeto de transferir a sede de lá de Portugal Porque Portugal, 1640 Já se falou disso Porque se tem o conceito de colônia Como o lugar onde eu vou Arranco tudo e levo embora Mas não é isso que o senhor está contendo aqui Eles queriam vir Houve um projeto de vir para o Brasil Governar daqui Por quê? Porque Portugal só faz divisa com a Espanha Então, eles pensavam assim O nosso território é pequeno Nossa única saída é o mar Se a gente tiver qualquer problema aqui A chance de invasão pelo lado espanhol Nos torna muito vulneráveis Então, houve esse projeto Não se concretizou Aí vem o século XVIII O século XVIII foi bastante conturbado na Europa toda As grandes revoluções e tudo mais E no fim do século XVIII O furacão do Napoleão Bonaparte E quando vem esse furacão Que é o Napoleão Bonaparte Que é no pós-revolução francesa Aí que eu digo que a independência do Brasil Começa de fato Muita gente fala Independência foi em 1822 Não foi Foi quando Napoleão invade Portugal Exato Em 1806 Napoleão Ele tentou Tirar do caminho dele Para poder No projeto dele De expandir o império dele Por toda a Europa Ele percebeu Que a grande pedra no sapato Era a Inglaterra O que ele fez? Ele declara a guerra A Inglaterra Achando que ele poderia Vencer a Inglaterra E ele não deu conta Ele vai para a batalha de Trafalgar Com a certeza De que ele venceria E Napoleão tomou uma coça histórica Nessa guerra E como era próprio dele O Napoleão era muito orgulhoso Muito ocioso de si mesmo Muito Como diziam os franceses Os franceses falavam do Napoleão Que ele era Cheio de si mesmo Quer dizer Ele era pequenininho Mas cheio de si mesmo Tanto é que quando ele perdeu a batalha Perguntaram para ele E aí ele falou A guerra só mostrou a realidade Que a Inglaterra é a senhora dos mares Mas a França continua sendo a senhora das terras Então o que ele queria dizer? O nosso exército terrestre ninguém bate Agora a marinha inglesa aí já não dá para brincar E aí o que ele faz? Já que não dava para vencer a Inglaterra militarmente Ele pensa em vencer economicamente O que ele faz? Ele decreta o bloqueio continental Foi um acordo Que não foi exatamente um acordo Em que ele ameaçou Sutilmente as nações europeias Que tinham relações diplomáticas com a França Dizendo o seguinte Olha, vocês não vão comprar produtos industrializados da Inglaterra Se quiserem, comprem de nós, franceses Só que o produto industrializado francês Não era tão bom assim Porque a revolução industrial na França Ela foi tardia Na Inglaterra Ela já tinha começado Muito cedo Então por isso que a Inglaterra tinha produtos muito bons Muito mais baratos e muito mais interessantes E aí então as várias nações europeias se viram obrigadas a assinar esse acordo Entre as nações que eram as grandes consumidoras da Inglaterra As três nações que mais compravam produtos ingleses eram A Rússia, a Espanha e Portugal Espanha e Portugal é porque compravam não só para si Elas compravam e revendiam para as colônias Então quer dizer, o que tinha de produto industrializado aqui no Brasil Chegava da Inglaterra Passava por Portugal e chegava aqui Então quer dizer, se Portugal parasse com esse comércio Ia ser um desastre Se a Espanha fizesse isso, seria um desastre A Rússia um desastre Aí o que acontece? Mal Napoleão virou as costas Essas nações continuaram comprando Eles ignoraram Falaram, a gente assinou aqui o bloqueio Para satisfazer o Napoleão Mas vamos seguir a nossa vida Resultado, a Espanha foi descoberta Napoleão invade a Espanha Destrona o rei da Espanha O rei Carlos IV E coloca o seu irmão José Bonaparte Para governar a Espanha Então quer dizer, ele já deu o recado De qual seria o tom de quem o traísse A Rússia foi descoberta Mas territorialmente estava muito longe Napoleão diz que iria até lá Eles iriam pagar por isso E depois Portugal também foi descoberto Portugal a essa altura Já não era mais governada pela sua rainha Dona Maria I Que entrou para a história como Dona Maria Louca Mas Dona Maria Ela teve esses problemas mentais Mas no fim da vida Mas no entanto Ela enquanto governou Conscientemente Ela foi uma monarca Inteligentíssima Uma mulher muito perspicaz Ela governou muito bem Geriu as finanças de Portugal Controlou crises econômicas Homéricas Então foi uma mulher assim De fibra Mas infelizmente ela entrou para a história Como uma rainha louca Então quer dizer As pessoas pegam aquilo Que é mais pejorativo Em todo o bem que a pessoa fez E usa isso Então quer dizer E aí Dona Maria I Ela se afasta do governo Só que como ela estava viva O filho não podia ser coroado Então Don João VI Assume como regente Don João VI Era Muito tímido Desde menino Queria ser monge Gostava de rezar Gostava de ler Era muito dado à cultura Não gostava de festas Não gostava de dança De barulho Não queria governar Não queria reinar Casou-se Como muitos monarcas Sem querer Por uma aliança política Ele mais velho A Carlota Joaquina Que era A filha do rei da Espanha Veio para casar-se com ele Com 12 anos de idade Era uma menina Que ainda brincava de bonecas Mas tinha um gênio Terrível Desde criança Então Don João Vai ter um casamento Muito conturbado A própria esposa Tentou dar golpe de estado Derrubando o próprio esposo Do trono Por duas vezes É a mãe de Don Pedro I A Carlota Joaquina Então Ela era De um gênio Muito difícil Terrível E Don João Muito pacífico Fugia de briga Fugia de guerra E tinha Até um gênio Muito bonachão Gostava muito de comer Era muito Era até gordinho Don João era baixinho Bem gordo Então E ele entrou também Para a história Como o rei Que só pensava em comer As coxas de frango Que é verdade também Mas não é só isso Ninguém vê o grande estadista O homem inteligente Que foi Don João E Don João Ele Ele tinha assim Até um adagio Que os ministros Ficavam loucos com ele Que os ministros Às vezes vinham Com algum problema Para o rei resolver E Don João Muito tranquilamente Ele dizia assim Uma vez Vem o ministro das finanças Com um problemaço Falou Sua majestade O que nós vamos decidir E aí Don João Respondeu para ele Falou Olha Eu não sei E quando não se sabe O que se deve decidir A melhor decisão É não decidir nada Então Isso deixava os ministros Em pânico Às vezes Mas na verdade Funcionava Porque ele não decidia Na hora Ele amadurecia Depois ele pensava Quando ele via Um caminho Ele falava É isso aqui Que nós vamos fazer E assim foi Com a invasão de Napoleão Napoleão ameaça Don João Num primeiro momento O exército Se mobiliza e pergunta O que nós vamos fazer Ele responde Olha Por hora Nós não vamos fazer nada Vamos esperar E aí Quando Napoleão Já estava se organizando As portas De marchar Sobre Portugal Ele costura Uma aliança Com a Inglaterra E arquiteta Uma fuga Para o Brasil Que foi a fuga Da família real Em 1808 Eles fogem Em novembro Em novembro De 1807 E chegam Ao Brasil Em fevereiro De 1808 E Dom João Fez isso Às pressas A toque de caixa Encaixotou os livros Da sua biblioteca A prataria das igrejas Muito das joias Da coroa E colocou isso Nos navios E chamou a corte Para acompanhá-lo 15 mil pessoas Vieram a toque de caixa Para o Brasil 15 mil pessoas E ele ainda conseguiu Jogar a responsabilidade No colo da Inglaterra Ele foi espertíssimo Que a Inglaterra Pulou fora Falou Não Nós não temos como escoltar E Dom João Ele jogava Era um político hábil Ele disse Nós só estamos nisso Porque nós honramos A nossa palavra De manter o comércio Com vocês E agora vocês Nos abandonam Numa época em que A honra A palavra dada Valia muito Ele travou A Inglaterra E fez com que A Inglaterra Fizesse exatamente O que ele queria Ele foi escoltado Nomeia Um militar inglês Para governar Portugal Porque assim Ele inibiria A presença de Napoleão Dentro de Portugal E foge para o Brasil Embora o povo português Tenha visto isso Na época Como uma grande covardia E vindo para o Brasil Ele instala Toda uma estrutura Aqui no Brasil E essa estrutura Foi o início Da independência Aí nós vamos chegar lá Então No dia No próximo bloco Vamos fazer um intervalo Que isso é maravilhoso Vamos fazer um intervalo E já já nós voltamos Tchau